Olá, a International Production Processing Expo IPPA 2022 em Atlanta inaugurou a Agenda Internacional de Eventos do Ano do Brazilian Renderers, levando o melhor da reciclagem animal brasileira aos Estados Unidos. A feira é uma das maiores da proteína animal no mundo e reuniu milhares de tomadores de decisão. O Brazilian Renderers, uma parceria entre Abra e Apex Brasil, agência brasileira de promoção de exportações e investimentos, esteve presente durante todos os dias de evento. Especialmente criado para a feira, o stand ofereceu suporte para as empresas associadas e participantes do projeto e foi palco de oportunidades. Mais de 200 pessoas, entre compradores e visitantes passaram pelo espaço da reciclagem animal, buscando informações para o setor. O stand ainda contou com o apoio de tradutoras, distribuindo materiais de divulgação do setor. A marca de associados e patrocinadores DUPs e Eurotec Nutrition ganharam destaque e chamaram a atenção dos visitantes. Um excelente evento, o IPPE 2022. A Abra teve super bem representada, estrategicamente colocada dentro do pavilhão, com muita visitação e isso traz negócios novos para os associados, uma visibilidade diferente para Brazilian Renderers e, logicamente, para todos os parceiros, como é o caso da Eurotec, que também estiveram participando, patrocinando e estando junto, representando esse segmento. O diferencial desta feira, se tinha uma expectativa bem menor de público, como de fato ocorreu, menos público. Porém, o público que participou, muito focado em negócios, não tinha turistas aqui, tinha gente realmente focada em negócios. E esse é um grande diferencial. Então, uma grande feira, esperamos estar aqui de novo em 2023, renovando essa parceria, representando bem o Brasil e o segmento. Esse movimento se refletiu nas oportunidades de negócios geradas. A sala de reuniões do stand recebeu diversos encontros, realizados ao longo dos três dias de evento. Fiquei feliz de estar aqui na feira de Atlanta, a primeira vez que eu venho, e que surpreendeu o pessoal da América do Sul, México, Canadá, o pessoal do Oriente Médio, bastante contato. Foi bacana, foi surpreendente. Tivemos um excelente movimento, toda a feira muito movimentada. Nosso stand está sendo muito procurado por vários clientes americanos e de todos os países. Contamos com a presença de todos os anos de 2023 na IPPR. Do Brasil, as indústrias participantes do projeto também aproveitaram o contato direto com os potenciais compradores internacionais. As empresas também estiveram ativas através do link ao vivo disponibilizado pelo Brazilian Renders, que mostrou a circulação de pessoas no stand e funcionou como ponte entre o Brasil e os Estados Unidos, mantendo contato direto entre empresas associadas interessadas em fazer negócios e potenciais compradores da IPPR. Mais um evento de peso que entrou para o leque de oportunidades previsto para o setor de reciclagem animal para 2022, por meio do projeto Brazilian Renders. E aí Música 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 Legenda Adriana Zanotto